Oi, meus amores! Bora fazer um ovo poché super delicioso e simples? Vem comigo! Você vai apenas precisar de um ovo e cebolinha. Pegue já uma frigideira e acrescente um pouco de água. Leve ao fogo e deixe ferver por alguns minutos até chegar a este ponto. Chegando a este ponto, você vai colocar o seu ovo e vai deixar por alguns minutos. E tcharam! O nosso famoso ovo poché dos restaurantes mais chiques da cidade. Hum, que delícia! Vou acrescentando a cebolinha, muita cebolinha, para ficar assim espetacular o nosso prato super simples e delicioso. E é claro que não podia faltar o principal do nosso ovo poché. Hum, super cremoso e delicioso! Faça e me marque aqui nos comentários. Vocês vão amar! Para qualquer refeição do seu dia, café da manhã, almoço ou jantar.